Olá, como vão vocês? Tudo bem? Estou com muita saudade de vocês, esperam que estejam com saudade de mim também. Mas, temos que continuar em casa, não esquecendo de sempre lavar as nossas mãozinhas, passar o álcool em gel e tomar todos os cuidados para evitarmos de ficar doentes, ok? Então, eu vim trazer para vocês uma história bem legal. É a história de uma folha que queria ser um barquinho de papel. Peçam para a mamãe para pegar uma folha junto com vocês, ó, é uma folha de aquato branco ou da cor que vocês tiverem. E peça para a mamãe ajudar vocês, tá bom? Vamos lá? Então, eu vou começar. Era uma vez uma menina que ia andando pela rua quando, de repente, ela encontrou uma folha caída no chão. Ela se abaixou para pegar a folha e qual foi a surpresa dela quando a folha falou para ela Ei, menina, será que você pode me transformar em um barquinho de papel? A menina ficou espantada ao ver aquela folha falando com ela e ela disse Eu posso tentar. Então, vamos lá. A menina pegou, dobrou a folha ao meio e disse assim para ela Olha, menina, olha que legal, folha. Você pode ser uma cabaninha. O que você acha? A folha para ela, não. Eu quero ser um barquinho de papel. Você pode me transformar? A menina falou, tá bom, eu vou tentar. E a menina pegou, dobrou a folha mais uma vez. Dobrar. E a menina falou, olha a folha, que legal. Você não quer ser um livrinho? Um livrinho de histórias? Um livrinho de desenhar? A folha falou, não, não, não. Eu quero mesmo ser um barquinho. A menina falou, tá bom, então. E a menina pegou, abriu a folha, dobrou para lá, dobrou para cá e falou assim Olha, folha, eu acho que agora você vai gostar. Então, você ser uma casinha, olha que linda, uma casinha bem bonitinha. A folha falou, não, menina, eu quero ser um barquinho. A menina falou, tá bom, vamos lá. E a menina dobrou para lá. Dobrou para cá. E falou, ah, folha, eu acho que agora você vai gostar. Que tal você ser um chapéu bem legal para alegrar a criançada? A folha falou, não, eu quero ser um barquinho. Aí a menina falou, bom, a menina dobrou para dentro, para fora, para dentro, para fora. A folha abriu e falou, olha a folha, olha a folha, olha a folha. Que tal você ser um saquinho para comer pipoca? Olha que legal. A folha falou, não, menina, eu quero mesmo ser um barquinho. A menina falou, ah, então tá bom. A menina dobrou para cá. Dobrou para cá. E a folha ficou tão feliz, tão feliz. E a partir daquele dia, ela e a menina seriam os melhores amigos. E elas brincavam, brincavam, brincavam. E assim a história da folha que queria ser um barquinho. Agora que vocês já conseguiram fazer o barquinho, com a ajuda da mamãe. Se não conseguiu, tenta de novo, até fazer. Vamos colorir esse barquinho, com giz de cera. Vamos colocar para brincar. Pode chamar a irmã, pode brincar com a mamãe. E vamos brincar. Espero que vocês tenham gostado. A atividade de hoje, então, é essa. Fazer um barquinho de dobradura. Tá bom? Tchau. Um beijinho e logo mais nos vemos. Tchau.